É, deixa logo o careca. É, é, é. Eu sei que o seu marido tem que ter disposição, amor. Eu tô seguindo o seu marido também. É, que bom. Mas não se esqueça que eu sou maluca, problemática. Deixa o careca, é... Calma, Juju. Nossa, fica calma. Aqui comigo o bagulho é frenético. Nossa, é só chegar uma menina mais bonita que você, que você fica desse jeito. Mais bonita que quem, amor? Nossa, calma. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Não existe mulher mais mulher do que a outra. Não falei isso. Cada um... Tem rivalidade feminina aqui. Não, não, você tá falando mais bonita do que você. Eu não sou menos mulher, nem mais mulher do que você. Mas eu não falei isso. Eu me acho mulher pra caralho. Não, primeiro, não. Primeiro você baixa o seu tom de voz. Beleza, não. Você baixa o seu tom de voz, tá? Você tá me afrontando. Eu não te afrontei nenhuma. Você me afrontou. Eu não te afrontei. Você me afrontou. Eu tô fazendo super legal com você. Eu te chamei no meu programa pra você dar uma entrevista. Eu te chamei no meu programa pra você dar entrevista. E você tá vindo gritar comigo. Já vou te dar logo o papo na oral bonitinha. Se entrar no mar comigo, vai ficar careca. Então não deixa ele passar perto de mim. Ah, vlog! Ela é ousada, tá? Vou passar perto de mim. Tá, coitadinha de você.